Fala família, Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca Você a partir de agora está na cervejaria da Tuca, meu irmão Não é em qualquer lugar não Você está numa das casas mais populares de Porto Alegre Aonde várias pessoas já tiveram E falta você, você mesmo Falta você estar aqui com a gente Toda quarta, sexta e domingo Quero convidar você a partir deste momento Para que você venha conhecer esta casa Que vai lhe acolher de braços abertos Fica com a gente hoje, Tuca TV Aqui quem faz a festa é você Olha a minha felicidade A Karine de Alvorada Já vem há um tempão aqui Eu fico todas as noites de quarta Sexta e domingo Perguntando para as pessoas As razões que fazem elas virem aqui Porque quem não veio Consegue ver na imagem aquilo que a gente quer Então eu quero a tua opinião Aqui eu gosto de vir Que é um lugar que eu venho Vou para minha casa, tranquila É um lugar bom, gente bonita O pagode muito bom também Aqui é um lugar bom, clima bom Adoro vir aqui, venho de longe para vir aqui Outra coisa, pagou a entrada hoje? Não É de graça Valor do kit Cinquenta tá hoje Ô meu Com cem reais Tu paga Uber para ir Para voltar Bebe a noite toda Tranquilão Com certeza Tu faz a festa Por causa que é um lugar barato E dá para todo mundo vir Imagina vem tu com cem A tua amiga com cem A outra amiga com cem Você sai daqui Tonta Não Sai daqui louca Totalmente Eu te agradeço Porque a comunidade De vocês Que é Alvorada Ela também vem bastante aqui Agora mesmo Tá falando com o pessoal Da Bom Jesus A Tuca É a única comunidade Eu acredito eu Eu tô nesse ramo Há sete anos Cobrindo eventos É a única que consegue Reunir Juntar todo mundo Juntar todo mundo De todos os bairros De todos os lugares Tanto Porto Alegre Encontro a região metropolitana O mais legal Aqui não existe Preconceito Não Não Aqui nunca Eu pelo menos Nunca vi Nunca testemunhei Nada disso Tu pode ver Que vem uma rapaziada Aqui Tatuada Vem Pessoal que é gay Todo mundo se trata Muito bem Com certeza Aqui é um lugar bom Pode vir Que não vai dar nada Curte Tuca TV Rádio Web da Tuca Só baixar no Play Store E acompanhe O nosso trabalho Aqui mostrando pra você Tudo que acontece Na cervejaria da Tuca E no Planeta Tuca Como eu sempre digo Tuca TV Aqui quem faz a festa É você Fala família Não esquecem Dia 24 No Campo da Tuca Não No Baile da Tuca Vai estar ele aqui com a gente Dom Juan Fazendo a festa Não esquecem Dom Juan Dia 24 agora Hora de Novembro E você está convidado Pra curtir com a gente Eu quero ver o Grêmio Fazer 2x0 Na casa dos colunantes Mas a gente faz a hora Que a gente quiser Aqui é a nossa casa também Para mano Não fala assim Pô Não desmerecendo O outro time Mas o nosso time Eu sei que é melhor A gente tem treinador De verdade Faz parte Ô meu Cervejaria da Tuca Hoje quarta-feira Tradicional Mais uma vez Curtindo aqui Sempre, sempre Melhor casa de Porto Alegre Tamo junto Mora onde? Mora aqui na Duca Cervejaria da Duca É os guris Ô meu Gremista ou Colorado? Gremista? Não, não vem pagar Isso aí Que aqui na Baile Não vai ser assim Não, gremista? Não vai ser Bá de Baixinha aqui Todo mundo gremista aqui Não dá nada Ô meu Cervejaria da Duca Hoje Dá pra indicar pra galera? Ah, ô meu O melhor lugar pra curtir Sem briga Dá pra ver que é a mulher Família Outra coisa, né meu O kit muito barato Tá? Demais Já busquei uns três Ô meu Até a uma Até a uma da manhã Na quarta-feira Até a uma da manhã Você paga aqui Cinquenta reais O kit da Natasha Gelo Natasha E dois litros de baile Muito barato Tá? Melhor lugar Ô meu Aqui o cara Vem com cem real O cara brinca Aqui ó Lá Corte de mulher Gente bonita Gente bacana Sempre né Vamos tá Ô meu Natal tá chegando Tá chegando o Natal Já ó Meu O ano O ano voou Curte aqui Por cima Claro Do nosso Seja Como é o Tuca TV Diretamente da Cervejaria da Tuca Nesta quarta-feira Dia 6 de novembro Fica com a gente Curte com a gente Vem conhecer a Cervejaria É Cervejaria É Quarta Sexta E domingo Tuca TV Aqui quem faz a festa É você Amém Cervejaria Eu Tuca Duca Legenda por Sônia Ruberti